Meus amigos, no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco do trabalho do nosso 01, a famosa Rádio Patrulha, que é conduzida por dois policiais e atendem todos os tipos de ocorrência. Vamos ver as motos da RPM, ROCAM e Força Tática dando apoio à população. Eu estava embarcado numa equipe com dois policiais, sendo que um deles é uma Fox, uma policial feminina que era encarregada da equipe. E durante o patrulhamento, o rádio da nossa viatura informou sobre um roubo que tinha acabado de acontecer. E não esqueçam de deixar o seu like e também um comentário no vídeo. O salão é o 12108, 12108, 1619, que é sério? É sério, vou qualquer tempo. Você quer esse? Eu não lembro se é essa ou se é a outra. Eu acho que é essa daqui mesmo. Eu acabei de ser assaltado aqui, olha. Quanto tempo faz? Faz uns 20 minutos. É um Fiat Uno Prata. Tem bloqueador, certeza que está parado por aí. Dá para rastrear ele? Não tem rastreador. Eu tenho da Total, mas tem dois celulares. Ah é, tem o da Total, só que eu preciso ligar para a empresa. Você tem celular aí? Meu celular foi roubado também. Fala seu nome. Renan... Tem alguém que tem um telefone aí? Pode passar? Eu liguei para vocês aqui do nosso... Não, não, mas passar agora para a gente. Vamos rastrear. Sabe o seu RG? Eles rastreiam na hora. Rastreiam. 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 Tem o telefone deles aí? Liga aí. Fala aí, 55... Ele passou... Ele estava armado com 38. Ele está com armado em uma mão. Pior que eu não vou lembrar, meu. Vamos na volta. Não vamos descender aqui. É um Fiat Uno Prata. Ele foi para onde? Para cá. Ele foi para lá, só que a minha tia falou que ele viu o carro passar ali embaixo. Pior que ele está empenhado, vai deixar o Fiat Uno, encostar no apoio. Está doido. Esse é o Fiat Uno Prata. Tem dois jovens. É, dois jovens. Não é que é que o Fiat Uno Prata ali não? Tem um dos viajantes. Eles estavam a pé? Estavam a pé. Enquadro eu a pé. Estavam parados fazendo entrega nesse pé. A roupa que ele estava, você lembra? Um estava de blusa branca. Camisa? Bermuda, é. Camiseta? Camisa. Camisa normal assim. Branca? Isso. Os dois saíram no carro. Aparentemente, esses dois caras é que fizeram já fazer no carro. Você quer pé? Um é moreno e o outro é branco. Mas o carro está parado, porque o carro não anda mais, depois que bloqueia a gasolina. Será passada na segunda-feira? É, na segunda-feira passada mesmo. Quanto é o Fiat Uno Prata? Você quer que eu dê um tiro para vocês? Só com a informação, o veículo foi deixado na doutora, não, não. A doutora é do 80. Numeral 80. O carro está parado, eu saí lá para confirmar o que você vê. Você quer ser? O carro. Confiou? Já vai, a doutora é parede. O que é? Você tem a chave reserva? Não. A chave reserva está em casa. Onde você mora? Grajaú. Putz. Você vai ter que ir lá buscar a chave reserva, cara, porque eu acho que o carro está ali, na laura do parente. Então, porque assim, eu sei que ele vai bloquear, eu peguei ela, ela desesperada, eu falei, vem que vai morrer o carro. Fica aí, daqui a pouco nós voltamos. Tá bom. na laura do parente lá, tá bom. Tá bom. Tá lá na laura do parente? Beleza, obrigado. Parece que sim, só que a outra viatura foi lá. Olha, é a Fiat Uno Prata HLG. Nós temos aqui. Beleza? Espera aí, não sai daqui não, tá? Tá. Você filmou aí, dá para ver? Sim. O moleque está de boné preto, camiseta azul, o outro é moreno, um pouco careca, cabelo raspado. O moleque é preto. É. O boné é preto e branco, tem um detalhe branco, o outro de camiseta azul. O outro é moreno, parece que é um pouco alto, mais alto que eu assim, e cabeça raspada, sabe? Tipo, bem baixinho? Igual o Renan assim, aquele verde. Cabeça de galinha, né? Cabeça de galinha. É, porque cortou, né, a gasolina. Ó, o moleque está de boné preto, e um detalhe branco, um é moreno, mais alto. Onde ele se abandonou no último trem, pula o I-30. Então, não, não, não é lá no parente, não é? Então, a vítima está ali, eu falei, ele vai tentar achar os moleques, mano, ele está de a pé. Ele está de a pé. Deve ter cortado, e os moleques saíam andando a pé, entendeu? Ou roubou outro carro. Com vontade de 41, ele fica com a viatura que está para a vítima, caracteriza para aí dos indivíduos. O que é? Camiseta azul, boné preto com branco. Espera aí, camiseta azul, boné preto com branco. preto com branco. preto com branco. Olha, olha, se tem roubado, roubado. Vocês viram para onde eles foram? Não, então, jogaram a chave lá, deixaram a mercadoria aqui. A chave está aí? A chave está aí? Ela acabou de achar a chave, aonde estava a chave? Não, a mulher que achou ali agora, entregou para mim, falou que vocês perderam uma chave, eu falei, é desse carro aqui com certeza. Tá. Fecha a porta aí, por favor do carro. E tem coisa aqui que eu peguei no chão aqui. Eles correram para lá? Não sei, eu estava passando de moto. Deve ver se nós achamos eles ali, a vítima está ali também. Leve a volta aí, tá bom? Tem uma caixa aqui, obrigado. Deve ser daqui, Deve ser daqui, Pronto aí, mano. Pronto aí, vocês dois aí. Pronto aí, Pronto aí, Pronto aí, Pronto aí, Pronto aí, Pronto, 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 Eu tenho uma palavra, minha espelha, a primeira espelha. Tá bem presa? Não. daquilo eu fiz ele. Não? Deve ser. Deve? É. daquilo eu fiz. Tá bem não, Você tem algum plano, na Corpocheza? Não. Não, você mora lá. O caixa não está direitinho Onde você estava agora, irmão? No choque No choque? Estou vendo que lá? Estou indo para o outro lado Onde está o trabalho? Onde está o trabalho? No choque Eu já cheguei Vai em Moema Onde está o trabalho? Ele está lá Vamos ao trabalho Mais aí, Paulo Algumas mercadorias aí Desculpa o veículo, porém sem a chave, né? Quem é? 11 Chaves Vamos voltar lá, mano Vamos fazer esse aqui, ó O que é que está modulando aí? Esse é a rota 12 Fala aqui, gente Já vem O primeiro foi de todas as a rota 12 A rota da fantasia Estou a rota 2 A rota 2 Vai lá, vai lá A rota 2 A rota 3 A rota 2 A rota 3 A rota 3 A rota 3 A rota 2 O que é que é que é? A gente está pensando que lá era proximamente a pão aqui É, era proximamente É, um cavalo com um port de cabão Ah, está de port de cabão? Está de port de cabão Tem dois, cara Fazemos um fruto, um fruto, um port de cabão, um port de cabão, um port de cabão Não, como que é? Port de cabão, o que? Port de cabão, port de cabão Porta amassada A gente vai fazer um voar pra vocês, anota pra vocês que ele está assistindo A gente vai fazer uma droga de ligação, um port de cabão Porta amassada Não, não era pra encostar, era pra vocês pegarem a localização Antigão? Antigo? Por que você fala? Não tem isso, cara É, a central fica na empresa Se vocês pegarem a localização, vocês pegam a casa que está agora lá pra cima Você não consegue ter o seu número lá? Eu, eu... Dá pra buscar na internet É, é, é Total Express É, é É, é 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 E graças ao profissionalismo desses homens e mulheres, mais um cidadão de bem teve seus pertences recuperados Infelizmente, os criminosos deram sorte e conseguiram se evadir Mas o importante é que a vida do cidadão e seus pertences foram recuperados Parabéns a esses heróis que dão a vida pela nossa população Um grande abraço e fiquem com Deus Diretor e Guia Júnior Transcrição e Legendas Pedro Negri